Olá! Eu sou o Neto e bem-vindo pra mais um vídeo. Almoço completo é com... Jantar gostoso! É com live do... Se você respondeu Felipe Neto e Netotoso, parabéns! Você é um otário da Netolab. Pra quem não sabe, é o novo nome do fandom. Não tô te xingando, não. Pelo amor de Deus, se você não quiser ser um otário da Netolab, não tem problema. Não precisa ser, mas todos nós somos. Eu sou um otário da Netolab. E você? Se você é também, se inscreve no canal, clica nesse like, mas principalmente no inscrever-se. E vamo começar que o vídeo de hoje é o seguinte. Deixa eu até me arrastar aqui um pouquinho pra trás. Que eu tô com medo um pouco das coisas que a gente vai ver nesse vídeo aqui, mano. Que é o seguinte. Eu joguei House Flipper. Não sei se o vídeo já saiu, tá muito legal. E aí, eu gostei muito. E esse negócio de decoração, eu não entendo muito de decoração. Mas eu entendo pelo menos o mínimo, o básico. Pra saber diferenciar um troço horrível de um troço legal. Não é que, tipo, ah, eu consigo fazer decorações maravilhosas. Não, mas tem que ter um mínimo de noção. Sabe aquele mínimo do senso crítico? A gente vai ver hoje pessoas que não têm esse mínimo. Pessoas que simplesmente vão decorar a casa. E elas surtam e decidem decorar a casa. Cês vão entender. A gente vai ver e vocês vão entender. Vamo lá. Primeiro exemplo. Eu tô com medo, cara. Deixa eu até limpar aqui o brilhinho da minha testa. Já deu oi pra Eracema? Ó, a Eracema tá te dando oi. Oiiiiiii. Dá oi pra Eracema. Anda, pede a benção da Eracema. Primeiro exemplo de decoração deplorável na tela foi. Ah, aham. Não vou aguentar chegar até o final desse vídeo, não. Isso aqui vai ser um tente não ficar irritado, mano. Isso é um tente não ficar irritado. Ah, não. 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 Que banheiro é esse, mano? Parece a endoscopia de uma Barbie. Olha isso, cara. Por que que tem um altar pra cagar? Quem é que precisa de um altar pra cagar? Tem bidê. Quem é que usa bidê em 2021? Bidê. O bidê já foi substituído pela mangueirinha de fiofó há muitos anos. Se você não tem uma mangueirinha de fiofó no seu vaso, aí você toma banho depois do... Do... Da defecância. Ninguém usa bidê. Pra quem não sabe, bidê é esse negócio aí e... E você... Como é que explica o uso de um bidê? Você meio que senta, né? Ele liga a água e ele solta um jato pra cima, assim, ó. Eu nunca usei um bidê na minha vida. Eu uso a mangueirinha de fiofó. Mas tá aí. Cara, eu tô muito chocado, sério. Isso é ruim em todos os níveis possíveis. É ruim o de cima e é ruim o de baixo. Olha o de baixo. Cruzes, cruzes. Mas... Esse ladrilho vermelho com rosa no chão, no teto, em todos os lados. Ok. Será que vai ter alguma coisa pior do que essa? Essa foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Não só de decoração, da vida. Uh! Bora, próxima. 1, 2, 3 e foi! É a escada do Bruno? O que que é isso? O que que aconteceu aqui, cara? Que fascínio é esse por cabelo? O cara fez uma escada decorada com cabelo? Eu não tô entendendo, cara. Eu não tô entendendo. Por quê? A pergunta que fica é por quê? Não, sério, eu quero a opinião do Bruno a respeito disso. Bruno, por favor, fala pra gente o que que você achou disso. Então, Felipe, na verdade eu preciso te pedir desculpas. Porque eu não posso nem falar o que que eu acho disso, já que foi um erro meu. Queria cortar o meu cabelo e acabou que agora eu tenho muito cabelo e ficou assim. Foi mal. Ó, obrigado, Bruno, pela sua colaboração. Eu fiquei sem palavras. Agora, quando eu ficar sem palavras, eu vou pedir ajuda pros otários da Netolab pra eles comentarem, porque não dá. Não dá, não dá. Tem coisa que eu fico sem palavras, sem ter o que falar. Deu vontade de passar uma máquina zero numa escada. Quando na minha vida eu achei que eu sentiria vontade de passar uma máquina zero numa escada? Mas isso aconteceu hoje, então vamo pro próximo. Tá, vai me preparando. Próximo também é um banheiro. Adoram cagar decoração de banheiro, né? Parece que no banheiro a pessoa quer ser mais criativa. Eu não sei o que que acontece, vamo ver. Aaaaah! No! 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 Por que, Deus? Quem é que quer cagar na pedra? As pessoas são esquisitas, cara. Não é possível que só eu seja normal nesse planeta? As pessoas são estranhas. Que que é? Tu quer sentir que tá no fundo do mar enquanto faz o seu cocô? É o sonho da tua vida. Não. Meu sonho é ser a Ariel. Porque ser uma sereia não é cagar nas pedras no fundo do mar. Qual que é o seu problema, mano? Pelo amor de Deus, não me processa se você for o dono desse banheiro, tá? Eu não tô dando o nome de ninguém aqui. Você faz favor, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Ai, vamo pra mais... Eu tô falando que é um tente de não ficar irritado. Tô te falando pra tu. Não é não, Luiz. Tô falando com a luz aqui, ó. Se liga. Qual é a luz? Tu é minha parceira, tá ligado? Porque tu faz a minha cara ficar com menos espinha. Olha lá. Assim, por exemplo, nem aparece, olha lá. Iracema até some. Obrigado, Luiz. Obrigado por você existir. Já agradeceu tua luz hoje? Então, agradece tua luz e se inscreve no canal. Próximo. Outro banheiro. Ô, meu Deus. Mais um altar pra cagar. Ah, eu não sei o que tá acontecendo com essa gente, não. Eu vou desistir. Eu vou... Eu vou desistir. Cara, esse altar pra cagar, ele é tão ruim. Ele é tão estúpido, mas tão estúpido. Que tu tem que subir a minhado. Porque se tu subir em pé, tu dá com a cabeça no teto. Tu já levanta sentado na posição pra cagar. Aí, tu senta no vaso e se sente o quê? Um sultão? Das Arábias? Qual que é a da parada, mano? Sabe o que que pode ser isso? De repente, essa pessoa tem uns 18 gatos e precisa cagar num lugar mais elevado. Porque os gatos entram no banheiro quando ela vai cagar. Aí, ela enche de gato. Aí, ela fica em cima dos gatos e fala... Ah, eu sou o senhor dos gatos! Enquanto defeca. É a única explicação pra mim. E tem um mictório também aqui do lado. O que é que tem mictório no banheiro de casa? Caraca, agora que eu percebi que tem uma cortina aqui. O que que tá acontecendo nesse banheiro, meu Deus do céu? Não! Por que tem uma cortina na frente do vaso? Eu desisto. Eu oficialmente desisto dessa vida. Não dá. Não dá pra aturar. Vamos ver outro. Vou mudar de lado. Vamos ver outro, pra ver se melhora, se dá sorte. Próximo é um quarto. Sempre foi meu sonho dormir olhando pra virilha de uma morsa. Esse sempre foi meu sonho. Eu acabei de descobrir agora que eu tenho como realizá-lo. Não, sério, na boa. Alguém me explica, cara. Pelo amor de Deus. Quem é que tem esse desejo de dormir num quarto inspirado em vestiário de clube de futebol? Parece vestiário. Daqueles que os... Que os mano joga bola, sabe? E aí você sai pra tomar um banho e isso é o vestiário. Porque é o azulejo mais barato que tem. E em cima tem uma morsa arrecreada pra você, velho! O mundo se perdeu, gente. O mundo se perdeu. Eu não sei o que aconteceu, mas o mundo se perdeu. Essa é a minha nova frase. Não deu sorte, vou voltar pro meu outro lado, porque... Não adiantou de nada. Próximo, acho que é uma cozinha. Ótima ideia. Ótima ideia. Essa daí, é... Isso aí é revolta, né? De tanto dar com o dedinho do pé na pia. Ela falou, então eu vou botar a pia no meio. Pra ficar mais fácil ainda de eu dar uma topada na pia. Na minha casa, no Engenho Novo, a pia era meio que assim. Só que de pobre. Então, ela era de cimento. Pia de cimento, da cozinha. Uma vez eu fui correndo, aí passei pela pia. Só que eu passei pela pia e o meu dedinho do pé direito ficou lá atrás. E eu fiquei no meio de um berro. Aaaaaaah! Meu pé... Sério, sem zoeira, isso aconteceu de verdade. Meu pé ficou assim, né? Os dedinhos do pé. E o dedinho, que tipo, não tem como você fazer isso aqui com o pé, né? O dedinho do pé ficou assim, ó. Fic... Não tem como fazer. Imagina o dedo, clac! Virado pra cá, assim. Ficou assim meu dedinho do pé. Uma fratura completa do dedinho. Ficou clac! Por causa de uma pia. Essa foto me deu gatilho. Foi a pior até agora, por causa disso. Vamo pro próximo. O próximo... Ih, é o Big Brother. Ah, é o Big Brother. Eu me sinto mal de sacanear alguma coisa da casa do BBB. Porque foi feito por algum arquiteto, foi feito por pessoas sérias, dedicadas. Mas vamo lá, vamo lá. Vamo comentar aqui como a Maria Fifi. É, eu achei... Ah, mano, sei lá. É o Big Brother, entendeu? É pra ser... Eu acho que é brega intencional. Que as pessoas que a Globo contrata são muito boas. Elas não iam fazer essa breguice sem propósito. Acho que é de propósito mesmo. Tá muito brega. Tá muito... Parece, sei lá, parece um cenário de gravação de programa da Record. Tipo, programa de música da Record. Muito feio. Mas eu acho que é de propósito. E tem o outro lado aqui do BBB também. É isso, mano. Parece, realmente, parece um peido da Barbie. Ela foi ali e veio... E saiu isso aí. Esse nem tá tão feio. Só brega mesmo. Mas ser brega é maneiro também, cara. Ser brega é estilo. Então, beleza. Agora, isso não. Isso não. Aí não. Aí não. Aí não. Que, 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 que tá acontecendo aqui? Esse eu sou incapaz de opinar. Eu vou convidar a Samanta. Samanta, o que que você achou dessa decoração de cozinha, por favor? Então, eu não teria uma cozinha assim. Mas eu acho que a gente precisa, assim, respeitar essas formas de expressar a arte, sabe? Tem gente que gosta, assim, de cozinhas espalhafatosas e tá tudo bem. Obrigado, Samanta. Eu, real, acho que, que isso aí é um sonho da minha avó. Alguém invadiu um sonho dela e tirou um print. E esse era o sonho dela. Eu nunca vi tanta textura diferente no mesmo ambiente, gente. Eu ia entrar nesse lugar e ia me dar enxaqueca na mesma hora. Eu desisto. Eu, 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 eu... Eu nem sei mais o que eu tô fazendo nesse vídeo. Eu nem sei mais. Eu, eu nem sei onde é que eu tô mais. Isso aí ia oprimir meu fiofó. Eu não ia nem conseguir fazer cocô. Porque eu ia sentar nesse vaso, meu fiofó ia gritar, Aqui não! Me recuso! Eu ia ficar com prisão de ventre por três meses se eu entrasse nessa casa pra morar. Até o meu fiofó falar, tá bom, não tem jeito, vou ter que cagar aqui. Porque isso é inaceitável. Bom, é... Eu prometo que no House Flipper eu vou fazer decorações extraordinárias. Muito melhores que essas coisas que a gente viu aqui, tá? Então se inscreve no canal, deixa seu like e vai ver esse outro vídeo aí do lado. É, deu até gastura, mano. Vai lá, clica aí, vai Maratona Felipe Neto. Assiste três vídeos hoje, hein. Teu desafio hoje é ver três vídeos. Conto contigo, beijo! Tchau!